Sobre o indicado pelo presidente Lula para o comando do Banco Central, o economista Gabriel Galípolo, que começou a peregrinação em busca de apoio dos senadores. Para você ir de casa, ele precisa passar por uma sabatina, precisa ter uma espécie de aprovação dos senadores para que se torne o presidente do Banco Central. Igor, como que ele tem saído nessa articulação? Tem se saído bem? Está se desenrolando? Hoje, Gabriel Galípolo, atual presidente, diretor de política monetária do Banco Central e indicado pelo presidente Lula para assumir de vez a presidência do órgão, ele conversou apenas com senadores que são um pouco mais afins, que têm um pouco mais de simpatia com o governo federal. Então, foi um sucesso. Vocês acompanham aí nas imagens ele andando pelos corredores do Senado Federal justamente para ir até o gabinete dos senadores e conversar com eles a respeito das propostas, a respeito do que os senadores podem esperar da presidência dele no cargo lá no Banco Central. Então, foi um sucesso. Ele conversou com pelo menos 30 senadores. Logo no primeiro dia, ele já conseguiu aí conversar com muitos parlamentares e ele não pôde falar com a imprensa. É uma estratégia. Nessas peregrinações, os indicados pelo presidente evitam falar com a imprensa justamente para não entrarem em polêmica, não falarem alguma besteira, porque isso pode comprometer a votação lá para frente. Então, Gabriel Galípolo, muito provavelmente, só vai falar com a imprensa depois que tiver certeza que a indicação do presidente foi confirmada e assim ele assumir o cargo de presidente do Banco Central em 2025. Inicialmente, ele vai ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos e se for aprovado na comissão, vai ter o nome sendo analisado por todos os senadores no plenário da Casa. O relator dessa indicação é o líder do governo no Senado. Também representa o governo, também tem ali uma certa amizade com o presidente Lula, que é o senador Jacques Wagner. E ele decidiu o seguinte, a sabatina e a votação, tanto na comissão quanto no plenário sobre a indicação de Gabriel Galípolo, só vai acontecer depois das eleições municipais. É que muitos senadores estão comprometidos com as eleições. Alguns se candidataram ao cargo de prefeito, outros apoiam algum candidato. Então, eles estão se dedicando mais a essa situação. E para evitar que Gabriel Galípolo não consiga votos suficientes, porque o plenário vai estar vazio, então Jacques Wagner vai deixar essa indicação somente para depois das eleições municipais marcadas para o início do próximo mês. A expectativa é que Gabriel Galípolo esteja em consonância com o governo federal, principalmente a respeito da taxa de juros, porque tanto o governo quanto Galípolo acreditam que ela precisa ser reduzida, a taxa Selic precise cair para que a economia gire. Lembrando que Gabriel Galípolo, antes de assumir um cargo no Banco Central, foi o secretário executivo do Ministério da Fazenda, ou seja, o número 2 de Fernando Haddad. Ele entende bem das expectativas do governo. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.